olá meu amigo leitor do gps.pesquisa.com eu coloquei agora pouco no site essa matéria sobre lâmpadas de led que eu comprei essa semana para substituir um pouco das lâmpadas florescentes aqui da minha casa e recebi o pedido para colocar um vídeo aí mostrando um pouco do resultado de como é que se sai essas lâmpadas de led vou tentar fazer um videozinho para vocês aí para que vocês terem uma idéia de como é que está a iluminação aqui com essas lâmpadas de led bom pra fazer um teste aqui eu coloquei no banheiro aqui do meu quarto uma lâmpada florescente de 20 eu retiro o paflon porque eu não gosto daquela tampinha do plafon acho que ela diminui bastante a iluminação a incidência de iluminação por isso eu gosto de retirar retirei dela na lâmpada florescente e também retirei do local onde eu coloquei lâmpadas de led então essa lâmpada que você está vendo ela é uma lâmpada florescente de 20 watts ela ilumina bem o banheiro banheiro não é muito grande o banheiro é pequeno ela ilumina bem você vai ver que o quarto está iluminado com a lâmpada de led mas a lâmpada de 20 velas ela é mais forte de led e a iluminação dela vaza para dentro do quarto não vou mostrar muito o quarto um pouquinho bagunçado mas o quarto está também com uma boa iluminação não é não está excelente ainda iluminação do quarto como é que eu coloquei aqui eu tenho duas lâmpadas de led tipo bulbo cada lâmpada dessa de 7 watts então eu tenho uma iluminação satisfatória estou com as cortinas fechadas cortinas do quarto fechado é de dia tem uma iluminação de sol pouca iluminação lá fora está fechado o tempo está bem nublado então eu estou mesmo com a iluminação só dessas lâmpadas de led aqui dentro do quarto e ela é satisfatória não é excelente então tem duas lâmpadas de 7 somariam 14 nessa lâmpada led de bulbo só que a lâmpada led ela tem um segredo que dependendo da marca você vai ter diferença de iluminação entre uma lâmpada e outra essa lâmpada que eu estou usando ela é uma lâmpada da ouro lux 7 watts tá ela diz aqui que ela equivale a uma lâmpada incandescente de 60 ou uma lâmpada florescente de 15 essa é a propaganda na caixa aqui da ouro lux super led 7 watts então eu estou com duas lâmpadas dessa de 7 mas no meu quarto no local estava uma lâmpada florescente de 30 e a iluminação era bem compatível com a que está me oferecendo essas duas lâmpadas de 7 ontem à noite eu comprei pelo mercado livre cinco lâmpadas de led de 12 watts cada uma quando elas chegarem eu vou instalar elas aqui em casa e faço um vídeo demonstrando o resultado tá então espero que tenha dado pelo menos para ter uma ideia da diferença de iluminação entre essa lâmpada que está no banheiro banheiro é bem menor do que o quarto e a lâmpada de led do banheiro é uma lâmpada florescente e aqui tá no meu quarto é uma lâmpada de led valeu pessoal até a próxima E aí E aí